Vagueira Surf Fest O evento que decorreu na Praia da Vagueira nos dias 18 e 19 de junho e que teve a participação de vários entusiastas ligados às atividades do mar tais como surf, kitesurf, bodyboard e até workshop de socorrismos anáufragos. O Vagueira Surf Fest insere-se nas comemorações do International Surfing Day e para tal pretende promover a cultura do surf e dar a conhecer a cultura do surf na nossa região. Neste âmbito temos aulas de surf, de bodyboard, de skimming, de kitesurf, de boogie kites, tudo gratuito a quem afluir à praia e quiser conhecer este esporte. E as pessoas estão a aderir? Sim, estamos a ter uma boa adesão para um sábado, esperamos amanhã domingo termos muito mais adesão. Logo à noite com os concertos que vão estar a decorrer, temos à partida já muitas confirmações. A nível da adesão está a correr muito bem. As condições atmosféricas não foram as melhores, mas a aderência foi razoável. E veio para fazer praia ou só para participar? Participar e fazer praia. E em quem é que já participou? Até aumento nada porque foi impossível lá uma da tarde não nos deixaram fazer a aula de surf. E frequenta habitualmente esta praia? Sim, sim, sim. Acha que tem as condições ideais? Mais ou menos. Porquê? Porque é muito ventosa e não tem muita material. Veio cá para fazer praia ou para participar? Para ver, para ver, só para ver. E que tipo de atividades é que já viu hoje? Estou aqui, só cheguei agora à tarde, estava a ver a Yusuke. Mais nada. Foi a única coisa. Então e isto está a gostar daquilo que já viu até agora? Do que vi, do que vi, vi pouco, mas sim, está a ser engraçado. Olha, nós neste momento estamos a fazer uma atividade no âmbito do curso de formação de nadadores salvadores. Tem a ver com uma das partes práticas, da componente prática do curso de nadadores salvadores, que é precisamente a realização de um exercício de mar. Aproveitámos que existe esta atividade, o surf festival, para de alguma forma também não só fazer o exercício, mas como também mostrar às populações e fazer um simulacro para mostrar que os nadadores salvadores que vamos encontrar nas nossas praias, pelo menos aqui da região, estão preparados para que tudo corra bem. E vim bem para participar? Sim, vim para participar na festa. Não sei se será hoje ou amanhã, mas... Mas em que modalidades? Surf. Surf, yoga e provavelmente aeróbica. E até agora, já gostou daquilo que viu, das entidades? Sim, agora, mas estou a gostar de estar aqui, sim. É o primeiro ano que cá venho e estou a aproveitar, acho que sim. Acha que é para a ideal? Sim, sempre gostei muito desta praia, por acaso, acho que sim. Tem um bom sítio, tem boas energias. Uma reportagem de Cristina Neves, com imagem de Luís Reigota, Miracanal, na Praia da Vagueira.